Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, hoje é segunda-feira, então né, já quero desejar uma boa semana a todos vocês. Então, pra começar a semana naquele pique, nesse vídeo eu vou comentar algumas notícias e novidades a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, pra começar, eu quero falar sobre itens da loja. Nesse final de semana lançou na loja um novo item da raridade ícones, da série ícones, que como já comentei, né, vai ser uma série dedicada a pessoas famosas como streamers e tudo mais. Teve a skin do Ninja lançada semana passada e lançou nesse final de semana o gesto da streamer Poke. Essa streamer é muito conhecida, ela joga Fortnite também e ela teve um gesto lançado no jogo. Não teve uma skin, né, como o Ninja, mas um gesto lançado já é muito bacana, com certeza. E a skin do Ninja já saiu da loja e tem uma galera me perguntando se a skin vai voltar ou não. Então, manos, eu acredito que sim, ela vai voltar, porque todos os itens dessa série ícones, como eu acabei de falar, são inspirados em pessoas famosas na streamers de Fortnite, ou seja, não são itens exclusivos de certa temporada, de evento. Então, assim como qualquer outro item normal da loja, essa skin do Ninja, né, pode voltar a qualquer momento. Então, se você não conseguiu comprar a skin agora, né, quando ela foi lançada, com certeza, você vai ter outra oportunidade de comprar aí no futuro. Eu não vou saber qual dia ela vai voltar, mas com certeza ela volta aí no futuro, ok? E, manos, olhem só, hoje voltou na loja o pacote das lendas congeladas, isso mesmo. Esse pacote é um tremendo sucesso, foi lançado no finalzinho de 2018, durante a sétima temporada, que tem três skins lendárias no formato de gelo, a Cavaleira Rubra, o Corvo e o Anjo. E, manos, esse pacote hoje voltou para muitas pessoas. Não é todo mundo que consegue encontrar o pacote na loja, não sei porquê, mas, aparentemente, ele voltou sim, de fato, e em breve, né, todo mundo vai poder comprar na conta, se quiser. O pacote custa R$77,00 e tem três skins lendárias e três mochilas, obviamente, dessas três skins. Uma parada muito boa, né, com certeza, para quem estava esperando comprar esse pacote aí na conta. Agora, voltando um pouco de assunto, né, antes eu falei sobre esse gesto da Streamer Poke, que foi lançado na loja nesse final de semana. Pois, e bem, uma parada bem interessante é que, desde o lançamento do gesto, surgiu uma grande polêmica na comunidade de vazamento de vários códigos para você pegar de graça na conta esse gesto aí. Tipo assim, a Epic Games disponibilizou alguns códigos para a Streamer Poke, né, a própria Streamer, sortear durante as suas lives para seus espectadores. Só que ela comentou nas redes sociais que a quantidade de códigos que ela recebeu da Epic Games era limitada, não eram tantos códigos assim que ela tinha, e todos os códigos já foram sorteados. Então sim, né, algumas pessoas pegaram de fato o código e conseguiram a dança de graça na conta. Só que, manos, os códigos já terminaram. E quando se fala em código de item grátis, surgem vários espertinhos na comunidade, né, nas redes sociais, publicando que tem esses códigos de dança gratuita para conseguir vender para uma galera da comunidade. Só que isso, é claro, é totalmente fake. Então, manos, não caiam nesse bait. Se você encontrar alguém vendendo códigos aí dessa dança da Poke, aí para você pegar de graça na conta, não compre, porque, obviamente, o código não vai funcionar. Os códigos reais só foram sorteados pela própria Streamer e eles já terminaram. Então, né, tome cuidado para você não cair nesse bait. Não tem mais códigos aí de dança gratuita aí da dança da Poke para você pegar na conta. Um aviso bem importante que eu queria dar para vocês nesse vídeo, ok? O que a galera faz? Tipo, a dança, se eu não me engano, na loja custa 500 e-bucks, se eu não estou enganado. Então, eles vendem por um preço mais barato, né, aí para o pessoal. Então, você fica, né, com aquela animação de comprar mais barato. Só que, na verdade, como eu disse, tudo fake. Não caiam nesse bait, por favor, ok? E uma coisa que o pessoal vem comentando bastante também nessa última semana é sobre muitos bugs com a tirolesa. Sinceramente, a tirolesa é o item mais bugado até hoje da história do jogo porque ela já foi movida diversas vezes por conta de bugs e hoje à tarde, novamente, isso aconteceu. Desde a atualização de quarta-feira da versão 11.40, o pessoal descobriu um bug com a tirolesa que você consegue, né, se teletransportar pelo mapa, um bug muito ridículo e também outros bugs ainda foram descobertos com ela e, por isso, hoje, finalmente, ela foi removida por tempo limitado. Olhem só o que Epic Games comentou lá no Twitter oficial do Fortnite. Devido a um problema, tivemos que desativar as tirolesas do jogo. Planejamos trazê-las de volta na próxima atualização. Notem que o desafio Use uma tirolesa em diferentes partidas será completado automaticamente logo mais aí para todo mundo. Então, se você estava querendo completar o desafio, né, não se preocupe, ele vai ser completado automaticamente para você e a tirolesa, né, vai voltar no jogo somente na próxima atualização, é claro, por conta desses bugs ridículos que foram descobertos depois aí da última atualização importante do jogo, né. Então, se você está abusando dos bugs, né, fique sabendo que agora você não consegue mais fazer. E se tem um assunto que eu acho importante discutir com vocês aqui é sobre a história do jogo nessa temporada que, com certeza, está muito misteriosa por enquanto. Olhem só, a próxima temporada vai ser lançada já no começo do próximo mês e praticamente nada aconteceu durante a história dessa season. Só que vale lembrar vocês que numa cena do trailer dessa temporada apareceu o Gluposo, né, pegando uma água contaminada, vou dizer assim, lá perto de Chaminés Chamuscantes. Então, manos, ainda assim pode ter o evento final dessa temporada que vai ser a explosão da usina do cubo lá no norte do mapa, tá ligado? Só que, claro, nada confirmado, mas é muito estranho eles colocarem essa cena no trailer e isso não acontecer, né, durante essa temporada. E olhem só esse mapa feito pelo usuário Kina King postado lá no Reddit. Ele fez, né, o que ele acha que vai ser o mapa do final dessa season. Ele fez a explosão da usina do cubo, né, como dá pra ver, muita água contaminada no norte do mapa, mas ele fez também a explosão, né, vou dizer assim, aí da usina, usina não, da fábrica de Slurp. Como dá pra ver, né, o sul do mapa, a água, está contaminada pelo Slurp e o norte contaminada aí pela energia do cubo. Por isso, eu já vou avisar vocês que não é pra vocês perderem a esperança sobre essa temporada. Eu sei que ela foi muito fraca nesses últimos meses na questão da história do jogo, só que, quem sabe, no final dessa season vai ter um evento ao vivo bem bacana da explosão da usina do cubo. Só que, como eu disse, nada confirmado, apenas uma teoria também. Mesmo assim, achei uma parada bem da hora pra falar nesse vídeo. Então, deixe embaixo nos comentários como que você acha que vai terminar a história do jogo desse capítulo 2, temporada 1 do Fortnite. E, por fim, manos, eu quero comentar sobre essa matéria que a Epic Games colocou hoje lá no site deles, falando sobre a integridade do modo competitivo nesse ano de 2020. Então, se você gosta muito de participar de torneios, campeonatos, é muito importante que você preste atenção no que eu vou falar agora, porque, pelo que deu pra notar nessa matéria, nesse ano, a Epic Games vai ser muito mais rígida na questão de trapacear durante torneios. Olhem só o que eles escreveram aqui. Atualização no envio de sinais Fortnite Competitivo 2020 Feliz Ano Novo, Competidores Fortnite Ao longo de 2019, nossas equipes do modo competitivo e contra trapaças trabalharam em conjunto para remover de torneios e do modo arena jogadores que quebraram as regras do nosso código de conduta do modo competitivo ou quaisquer outras regras oficiais referentes à competição do Fortnite. Nosso principal objetivo é dar suporte a competições que sejam divertidas, inclusivas e em conformidade com a atmosfera geral do Fortnite. Conduta anti-jogo de participantes não está em conformidade com essa atmosfera e não será tolerada nas competições do Fortnite. Integridade Competitivo 2020 Para 2020 e adiante, nossas equipes continuarão a monitorar partidas do modo competitivo em todas as regiões e continuarão a agir contra atitudes anti-jogo, caso necessário. Com esse novo ano de competições do Fortnite, gostaríamos de destacar uma regra específica e fornecer um esclarecimento sobre as atitudes contra as quais agiremos daqui pra frente. Regra de conspiração do Fortnite Competitivo Jogadores não podem se juntar para enganar outros jogadores de qualquer modo durante as partidas. Conspiração Exemplos de conspiração incluem Associação paralela Quando jogadores de equipes opostas se unem para trabalhar juntos durante a partida Movimento planejado Quando dois ou mais jogadores adversários combinam de pousar em locais específicos ou de se mover pelo mapa de uma maneira planejada antes do começo da partida Comunicação Quando se envia ou recebe sinais verbais e não verbais para se comunicar com jogadores adversários Transferência de itens Quando se deixa itens intencionalmente para um jogador adversário coletar Ao longo do ano passado, tem sido cada vez mais comum jogadores enviarem e receberem sinais durante competições do oficial do Fortnite Ao ponto que muitos jogadores estão confusos sobre a aplicação das regras Em 2020, agiremos contra todos os tipos de comunicação entre oponentes no jogo através de envio de sinais em partidas de torneios oficiais Isso inclui, mas não se limita a Golpear com a picareta Fazer gestos Lançar brinquedos Casos de envio de sinais como os mencionados acima Resultarão em uma penalidade de associação paralela à conspiração Queremos deixar perfeitamente claro que permitimos estilos de jogo pacifistas Mas caso incluam envio de sinais, avaliaremos e tomaremos as ações apropriadas de acordo com a penalidade de associação paralela à conspiração Infratores reincidentes podem estar sujeitos a penalidades mais sérias Ou seja, se você já foi, digamos que, banido aí de competitivo E você for pego trapaceando novamente É claro, sua conta vai ter uma penalidade muito mais severa Então, mano, se você joga honestamente, né, torneios do Fortnite Com certeza, essa é uma notícia muito boa Porque nesse ano deu pra notar que a Epic Games vai ser muito mais rígida Nessa questão aí de trapacear durante os modos competitivos, ok? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí como que você acha que vai terminar a história do jogo dessa temporada 1 Se você acha mesmo, né, que vai ter um evento ao vivo da explosão da Usina do Cubo Ou se você acha que vai ter outro evento Ou não vai ter evento nenhum Fica à vontade para comentar a sua teoria E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like Porque não custa nada e me ajuda muito E também mande pro amigo seu Pra ele ficar sabendo das notícias e novidades Pra ele não cair nesse golpe, né E de vazamento de códigos da dança da Polk E também pra ele poder comprar hoje, se ele quiser, na conta O pacote das lendas congeladas por R$77 Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Eu fui